Depois das meninas, foi a vez dos homens, entraram em quadra ontem no ginásio Iracy Gaiara. E com o apoio da torcida, Paulo de Fronten venceu o sapucaia e assumiu a vice-liderança do grupo C. Sejam bem-vindos a Paulo de Fronten. Nem a tempestade que caiu antes do jogo desanimou a torcida. Festa que embalou o time no começo do jogo. Paulo de Fronten, jogando de azul escuro, abriu 2x0 com Breninho e Luquinha de carrinho. A valente equipe de sapucaia, jogando de azul claro, descontou com Lucas Lousada de cabeça, 2x1. E só não empatou por causa da excelente atuação do goleiro João Lucas. No intervalo, uma pausa para ver essas belezinhas de uma escola de balé da cidade. No comecinho do segundo tempo, o sapucaia empatou com o peixeiro, 2x2. E a partir daí, foi trocação. Até esse pênalti aí. Pibo pegou a bola e... Pimba! Paulo de Fronten, 3x2. Sapucaia fez de tudo. Foi para cima, tentou jogar com o goleiro linha, mas Paulo de Fronten matou o jogo nesse tiro livre do Giovani. Fim de jogo, Paulo de Fronten vence por 4x2 e fica cada vez mais perto de uma vaga na próxima fase. Sapucaia não tem mais chance de avançar. Os jogadores se propuseram a fazer parte exatamente para a gente voltar a participar da competição. Mesmo com todas as dificuldades. Em relação à equipe, jogadores, nota mil esses moleques que estão aí. E logo no dia do goleiro, uma noite especial para o João Lucas. Eu coloquei na minha mente que hoje era o dia de eu fazer a minha melhor partida e ajudar a Paulo de Fronten se classificar. Então, é felicidade. Isso que me define hoje.